Meus amigos de bar, é hora de ir Não dá pra ficar, queiram me desculpar, eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade, querendo me amar Suspende a saideira, por favor, com tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu, embebedar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção, amor que foi direta ao coração Seu corpo tem calor, que me...